Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou Geraldo Maciel, essa é a playlist infinita e como eu falei no nosso último vídeo, hoje eu vou falar de um filme de terror, ou pelo menos era pra ser Como é que foi? Foi tão ruim, gente É aquela coisa que você pensa, por que Deus? Por que? Tô vendo isso E cara, eu tinha acabado de assistir o filme do nosso vídeo anterior, que é o Noites Brutais, Barbarian e aí logo depois, fui assistir aqui no dia seguinte, fui assistir Convite Maldito Olha, eu vou falar o seguinte, eu não fiquei decepcionado com o filme, porque eu realmente fui ao cinema com pouquíssimas expectativas Eu posso dizer que o filme cumpriu as expectativas, porque eu achava que ia ser ruim O título brasileiro é horrível, Convite Maldito, porque os caras acham que filme de terror tem que ter maldito, tem que ter morte, tem que ter não sei o que no título O título em inglês é apenas The Invitation, ou seja, o convite e o filme acabou de sair aí no cinema com direção da Jessica M. Thompson O segundo longa dela, o primeiro foi The Light of the Moon, 2017, não conheço, não assisti esse filme e o roteiro é da Blair Butler, e ela faz uns eventos, videogames, negócios, assim, também não conheço absolutamente nada da carreira dela e eu não acho tanto assim que o problema do filme seja a direção, acho que o problema é mais de... O roteiro é meio besta, é meio besta, essa que é a verdade Porque olha só, vamos lá O filme é protagonizado pela Natalie Emanuel, que é a Missandei do Game of Thrones que fez Velozes e Furiosos 789 que participou também de Exército de Ladrões, né? Aquela pré-quel do Exército dos Mortos, do Zack Snyder Exército dos Mortos, né? Mas The Dead é o Zack Snyder, o Exército de Ladrões não é mas também não lembro quem que é a produção dele, se tem Zack Snyder, a gente tá gostando E ela é uma excelente atriz Eu gosto muito dela, já gostava dela no Game of Thrones e posso dizer assim, sem medo de errar, que ela é a melhor coisa do filme, ela realmente atua muito bem E aí o que acontece? Ela é uma moça que tá ali se virando, né? Pra ganhar o seu dinheiro ali, trabalhando de garçonete, fazendo uns bicos e tal E ela perdeu a mãe, recentemente, e tá sozinha no mundo Aí numa festona dessas testes de gente rica que ela trabalha É de uma empresa, tá? Ela ganha aqueles testes Ela ganha não, né? A menina que trabalha com ela dá uma surpiada na cestinha lá E vem aqueles testes de DNA, sabe? Pra você ver a origem da sua família e tudo Tem muito aí agora Enfim, aí ela faz o teste E aí tem aquela opção, né? De você receber, de você entrar em contato com quem é a sua família e tal E aí um maluco entra em contato com ela, manda uma mensagem, manda um zap E o cara é inglês, fala assim, pô, você tem a sua família aqui, tá todo mundo esperando a galera Pô, ninguém sabia que existia você Vão marcar encontro E como ela tá carente de parente Ela acaba aceitando O cara vai pros Estados Unidos Se encontra no restaurante lá E o cara Meu, eu nem anotei aqui o nome do ator, sinceramente, porque eu fiquei com raiva Eu falei, não quero nem saber quem que é esse cara O cara parece Que vai ter um derrame, velho Toda hora que ele fala Ele faz as coisas com a cara, assim E parece que ele tá feliz, mas ao mesmo tempo parece que ele tem botox Que a cara dele não mexe Cara, o que que esse maluco tá fazendo? Como que dirigir esse cara, sabe? Aí, nesse sentido, eu acho que o problema é um pouco da direção Pelo menos da direção de atores ali Ou o cara é só um ator muito ruim mesmo E aí ela acaba indo com ele pra Inglaterra O que eu acho muito engraçado, né? Porque ela é inglesa Todos os atores são ingleses, né? Mas ela tá fazendo papel de americana E aí tá até a festa Ele chega na mansão lá Mas essa mansão aqui não é da nossa família, não Essa mansão é de um cara aqui, um tal de Deville E ele tá cedendo a casa aqui Pra uma mansão, castelo, casarão, sei lá o que Pra um casamento Ah, quem vai casar? Pô, os dois não chegaram ainda aqui, né? Aí chega o tal de Deville Que é vivido pelo Thomas Doherty Que é o anfitrião da casa Ó, esse cara ele fez Gossip Girl, né? A série Ele fez Autofidelidade e ele fez Legacies Eu só assisti dessas três Autofidelidade E eu vou dizer É uma série boa Baseada no livro do Nick Hornby Com o mesmo nome, obviamente E eu não consigo nem lembrar do cara na série Pra ser bem sincero pra vocês E ó, ela chega lá Tem um detalhe, né? Ela é negra E ela vai pra aquela caixa Cheia de gente branca e tal Então Pensamos Pô, podia ter uma crítica social foda aqui, né? Podia ter aqui Ecos de Jordan Peele Mas não tem Mais uma ceninha ali Que aparece o Sean Pertwee Que é o Alfred da série Gotham Aqui ele é mordome de novo E aí dá bronca nas empregadas E ela faz amizade com as empregadas Tem só uma coisinha assim Cara, metade do filme É um romancezinho Sem vergonha É um romance vagabundo Aí você pensa Cara Esses dois aí, né? Que no caso é ela e o anfitrião Eles vão ficar flertando Até quando, velho? Vão lá Fazer as coisas logo Tá todo mundo vendo Que vocês estão querendo Mas aí No fim das contas acontece E aí tem aqueles Elementozinhos de terror, né? Tem a mão Que passa no docel da cama Tem os barulhos Tem a biblioteca Da mansão Em que ninguém pode entrar E de vez em quando Uma empregada É mandada pra lá E não volta nunca mais Agora, spoiler Tá, gente? Mas, sinceramente Não recomendo tanto o filme Não sei se você precisa Escapar muito de spoiler Eu sei que eu vi o trailer Achava que era um filme De bruxa De assombração Ou talvez um filme De perseguição Dentro de casa Tipo Casamento Sangrento, né? Mas não é igual Casamento Sangrento Porque Casamento Sangrento É extremamente divertido E esse filme Não tem graça E a gente descobre Na hora do jantar Do casamento Que na verdade Quem vai casar É o anfitrião E a noiva é ela Porque é filme de vampiro É que eu adoro Filme de vampiro Aqui no nosso canal Tem a playlist A gente vai deixar O card aqui Da playlist De filme de vampiro E esse filme Cara Cara, como assim? O que é isso? Eles estão querendo fazer Uma homenagem ao Drácula Só que esse filme Não é da Universal, né? E se eu bem sei aqui Os direitos Dos personagens Do Drácula São do universo Então eles fazem Todas as referências Tem as noivas Tem não sei o que E tem as outras duas Que são as esposas dele Ela vai ser a terceira, né? Mas não falo No homem Drácula Mas tudo a entender Que ele é o Drácula O negócio é Ela precisa escapar de lá E a maneira como isso acontece É tão tosca Que eu fiquei pensando Na hora que ela sai lutando Brigando lá Tudo dando porrada Nos outros Se esse filme Abraçasse a tosqueira total Abraçasse a galhofa Ia ser extremamente divertido Ou melhor Se esse filme fosse galhofa Desde o começo Ele ia ser aquele filme Trechão Que faz a curva E você pensa Cara, tô diante De uma obra-prima Aqui do cinema Só que não é O filme Pela maior parte dele Ele se leva Extremamente A sério E quando vira galhofa É a galhafinha só Não é aquela Nossa, agora Despirocou de vez Ele Não consegue se salvar Entende? Então, ó Esse filme só Não é o pior filme de terror Que eu vi esse ano Dos que estrearam, né? Porque teve Halloween Ends E Halloween Ends Consegue ser pior Justamente porque Não respeita Vamos deixar o card aqui também, tá? Do nosso vídeo de Halloween Ends Porque não respeita O legado Do que é o Michael Myers Do que é a franquia Halloween Esse filme Ele só é ruim sozinho Né? Como é que é? Eu até esqueci Convite Maldito Ele só é ruim sozinho Só O outro É ruim por outros motivos Mas olha Enquanto Na mesma semana Gente Gente Na mesma semana Eu assisti Um dos melhores filmes do ano Que é o Barbaria Noites Brutais E um dos piores filmes do ano Que é Convite Maldito Agora o próximo Que eu vou assistir É Perl Que é a prequela Do X Do X A Marca da Morte E que tá todo mundo falando bem Pelo que eu vi Ali umas linhas aí só E semana que vem Tem vídeo sobre esse também Abraço Tchau